Olá a todos! Bom dia, muito bom dia! Para quem não me conhece, eu me chamo Luton Micho e vamos que vamos para mais Valdade Valor Martinal, ver quais são as orientações dos guias e mentores para o seu dia. E para hoje eu trouxe aqui essa opção, coleção O Prazer do Texto, breviário de citações de Nietzsche, de Duda Machado, da editora Princípio e Hermógenes, Yoga, Caminho para Deus. Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias para o seu dia, tá bom? Enquanto vocês escolhem, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os inscritos aqui no canal. Um beijo no coração de cada um de vocês, eu fico muito feliz de ver o canal crescer, fico muito feliz de ver o tanto de gente trazendo um crescimento para si e isso me deixa de fato extremamente feliz. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá certo? O propósito do canal é levar um suporte para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Portanto, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha participar conosco dessa alegria incrível de autoconhecimento através do tarô, dessa alegria incrível. É uma alegria, né? Sempre é. Então vamos lá, grupo 1. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 1, vamos ver quais são as energias para o seu dia. O mundo, o mundo, rei de paus, às vezes eu pego umas energias empolgadas aqui, menino, chega a faltar. Oito de copas, o julgamento, abundância, nove de ouro, rei de ouros, a força, coragem, sete de paus. O estresse, quem mais? O julgamento, de novo e quatro de paus. Vamos ver aqui qual que é essa mensagem aqui para você, vocezinho, vocezinha que tá aí. Essa mensagem aqui vai para pessoas que passaram aí um processo de estagnação na vida. E enquanto estavam nesse processo, foram fazendo aí um trabalho de libertação de questões kármicas. Tá certo? Passaram muitas coisas na vida. Onde vocês não conseguiram por muito tempo alcançar os desejos, né? Tendo que deixar para trás mesmo querendo as coisas aí, tá? Para muitas pessoas aqui deixando para trás uma relação, né? Finalizando uma relação amorosa, finalizaram uma relação, passaram um longo processo aí de limpeza de questões, né? E o que eu tenho para te contar é que é uma relação kármica aí, tá certo? É uma relação que veio para curar muitos karmas de família, tá? Karmas relacionadas à ancestralidade paterna de cada um dos lados. E que provocou muito provavelmente aí muito estresse, muito conflito de ego, né? E chegou ao fim, finalizou essa relação. E vocês ficaram nesse tempo aí, né? Para algumas pessoas, muito tempo separado dessa pessoa. Para algumas outras pessoas, pelo menos seis meses vocês já estão separados dessa pessoa. Então, assim, não é uma separação recente, tá? Se você tem uma separação recente, essa mensagem não é para você. E para a maioria das pessoas está forte essa questão aqui de ter se separado de alguém. E ainda não deixaram ir essa energia, né? Então aí ainda tem uma conexão com essa pessoa. Por alguma razão, vocês não esquecem a pessoa. Pode até não ter mais contato com a pessoa, mas a pessoa mora ainda no coraçãozinho, né? E a mensagem dos guias e mentores para você é o que é boa notícia. Boa notícia chegando, glória! Glória! Se estava de mau humor, toma um banho. Mude essa energia, tá certo? O que eu tenho para contar aqui é, você cresceu e aprendeu, nesse processo, muitas questões a respeito de inflexibilidade aqui, tá? Houve muita briga de ego aí, como eu disse, né? E você passou um aprendizado muito grande a respeito de inflexibilidade. E o que eu tenho para te contar é o que? Acabou, acabou, joga fora essa energia. Acabou, estou empolgadíssima hoje. Acabou, nem sei como se quer. Acabou, 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 acabou. Agora é o que? Agora é o que? Hora de renascer. Hora de renascer você e a relação, tá certo? Hora de renascer você e a relação. Então, meu amor, pessoa em voga, em alta da minha vida, você que faz parte aqui desse contexto, tá certo? Você que faz parte dessa egrégora, que está absorvendo o seu aprendizado, o que eu tenho para dizer é que se despeça dessa energia kármica. Essa aí que por muitas vezes colocou você numa postura mais inflexível, né? Numa postura de muita ação, causando estresse, querendo tomar conta de tudo, né? Despeça. Joga fora. Acabou essa energia. Joga fora. Joga fora. Porque é hora de renascer. É hora de renascer. Trazer alegria. Alegria. Alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé. Claro, né? Porque eu gosto muito de você. E eu vou olhar o tempo, né? Que essa relação volta. Então, o que eu tenho para te contar é que é hora de renascer. É hora de renascer. Tomar posse da sua energia, que é próspera, que é revigorante, tá? Para que você volte a estar com essa pessoa. Porque, sim, é essa mesma pessoa que volta, tá? E qual que é o prazo dessa pessoa voltar, que eu tenho para te contar? Assim que você incorporar de uma vez por todas o seu processo de reconhecimento, de estar nessa nova energia. E isso vai levar mais ou menos do que um ano, tá? Então, ai meu Deus, mais um ano para a pessoa voltar. Meu amor, você já ficou um tempo sem essa pessoa. Você já está fazendo o seu processo. Um ano não é nada. Tem gente aí que espera 20. Então, respira fundo. Levanta a sacola da poeira e vai incorporar essa energia nova. Essa energia revigorante, tá? De prosperidade, de bênção na sua vida. Porque assim que você largar a insegurança de lado, o restinho de insegurança e dessa energia, As coisas fluem para você. E a pessoa volta. E volta querendo. Volta com tudo. Por quê? Porque a pessoa também está no processo dela, né? Então, é isso que eu tenho para te contar. Agora, vamos ver aqui uma frase. Uma frase. A sombra na chama. A chama não é tão clara para si mesma quanto para os outros, que ela ilumina. Assim também é o sábio, viu? Então, se você tem sua luz, brilhe. Isso quer dizer o quê? Que você não está vendo a sua luz, né? Não está reconhecendo, ó, de costas. Se reconheça, tá? Incorpore a sua luz para que você possa brilhar na vida. Deixa eu me ver aqui. Quem tem muito prazer deve ser um homem bom. Mas talvez não seja o mais inteligente. Ainda que ele tenha justamente aquilo que o inteligente aspira com toda a sua inteligência. Tá? O prazer aqui, bem isso. Vamos falar, né? Porque a alegria de viver promove um prazer que é genuíno e você seja feliz com ele. Falei. Então, falei. Então é isso, grupo 1. Um beijo no coração. Se você quiser a mensagem dos mentores na sua própria energia, entre o contato com o meu telefone, fica no descritivo do vídeo. Tá bom? Por 20 reais você recebe uma orientação particular aí. Tá bom? Então vamos lá, grupo 2. O que temos aqui? O enamorado. Cavaleiro de copas. 3 de paus. 4 de ouros. Vidas passadas também. Eita, que eu acho que esse é um ano, assim, de libertação, né? Eu intenciono que 2021 pra frente seja um mundo mais leve. Porque o que tem de gente limpando karma? A sacerdotisa. E assim é, né? Oito de paus. Hum, 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 hum. O sol. A morte. Roda da fortuna. O inferno fora daqui. Laranha, 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 laranha. Fora daqui. O que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui? Essa mensagem aqui, ela é destinada pra pessoas que almejam encontrar o amor do coração. Tá certo? Existe uma expectativa grande, né? De viver uma conexão de alma aí. E você, muitas vezes, não consegue entender. Pra algumas pessoas, você já conhece essa pessoa. Essa pessoa pode ser aí mais ou menos da sua idade. Né? Eu vou dizer que essa pessoa pode ser mais ou menos da sua idade vírgula. Essa pessoa... É porque agora eu esqueci que tem muitas pessoas no canal, né? Essa pessoa, ela tem uma idade aí entre... 20 e 38 anos. Tá? Então, se você se relaciona com alguém mais novo que você e tá nesse meio aí, pode ser essa pessoa. Então, pra algumas pessoas você já conhece essa pessoa, tem uma grande conexão com essa pessoa, fica na expectativa com essa pessoa e essa pessoa fica, ó, caladinha. Não dá sinal de vida. Oi! Um sinal aqui, dá um sinal pra tia. Não dá. A pessoa não dá sinal. Você já sabe e a pessoa não dá sinal. E você fica aí querendo uma comunicação com essa pessoa e a pessoa não dá sinal. Mas, né? Antes tinha aí muita comunicação com essa pessoa. E por algum motivo, parou a comunicação. Pra outras pessoas, você deseja uma conexão de alma, você tem expectativa disso. Mas a coisa ainda não aconteceu. E o que eu tenho pra te contar? Um inferno fora daqui. É tempo de mudanças. Eu tenho pra te contar que é tempo de mudanças. É tempo de deixar pra trás, de fato, tudo aquilo que já não serve mais na sua vida. O recado aqui é... Você está repleto de coisas, repleta de coisas e pessoas na sua vida que já não te servem mais. E você está com dificuldade de cortar. É hora de cortar. E pra quem é o recado, sabe o que eu estou falando e quais são as pessoas que tem que cortar. Tá certo? Então é importante que você resgate aí a sua... O seu poder pessoal, tá? São coisas na sua casa, na sua vida que drenam sua energia. E pessoas também que drenam sua energia. Então é hora de cortar e tomar a escolha. É tempo de ser claro e assertivo. Vou falar no masculino, mas eu estou me referindo a ser humano. Você coloque aí no seu gênero. É tempo de ser claro e assertivo no seu desejo. O universo é isso que eu quero e ponto final. Isso aqui, a contatinha eu joga fora. Entendeu? Ai, mas eu quero um amor lindo e maravilhoso. Uma pessoa assim, né? Educada. Uma pessoa... Vou dar um exemplo aqui. Eu quero uma pessoa que seja mestre em línguas. Vamos supor, né? Que você está querendo. Ai, você vai encontrar uma pessoa que não tem a menor vontade de estudar. Quando eu falo mestre em línguas, eu quero dizer uma pessoa muito inteligente, culta, que gosta de estudar. Entende? Ai, você vai encontrar uma pessoa, conhece uma pessoa que não está nem aí com o estudo. Que não tem nada a ver com o que você gosta. E ai, você dá espaço para essa pessoa. Você está fazendo o que? Acumulando lixo no seu espaço energético. Joga fora. Joga fora, por favor. Abrir alas para o amor chegar. É isso que eu quero dizer. Fora alguns amigos, amigas, né? Que muitas vezes para algumas pessoas aí, zombam de você, né? Ah, você fica aí esperando essa pessoa. Isso aqui, lembrei de uma coleguinha. Se você assistir, você vai saber. Mas aí, ficam zombando de você. Porque você está aí se guardando entre aspas para essa pessoa especial. E eu tenho para dizer para você que é tempo de mudança, tá? É tempo de mudança. Mas para isso, você precisa abrir espaço na sua energia. Por quê? Porque a coisa está vindo. É uma pessoa com grande conexão com você. Está certo? De fato, é uma pessoa com grande conexão com você. E essa pessoa está vindo. E claro, como eu fiz no grupo 1, eu vou olhar o grupo 2. Mas é importante que você faça o quê? Abra, abra, ó. Ó como é o sol estar aberto aqui, ó. Que você abra espaço na sua energia, tá? E para que você reestabeleça o seu poder pessoal, você precisa cortar da sua vida essas coisas. Memórias afetivas na sua casa que trazem memórias negativas, tá? Objeto que alguém te deu e você não gosta mais da pessoa, tá lá que é objeto. Foto com pessoas que você nem gosta mais, nem conversa mais. Cartas de ex-amor que você não está nem querendo mais na sua vida, corta, limpa. Objeto quebrado, corta, limpa. Roupa que não usa mais, doa. Vende, faz o que quiser, mas tira daí. Abre espaço na energia, abre alas para o amor passar. Assim como abre alas também de pessoas à sua volta. Ó a vassourinha varrendo. É, porque a pessoa que não basta ler, taru, ela faz a limpeza já. Ó, limpeza, vamos limpar. Entende? E para quem já conhece essa pessoa, e essa pessoa parou a comunicação e está aí caladinho, ó, também, tá? Abra espaço na sua energia. Tempo. Tempo ultra rápido. Ultra rápido, né? O grupo 1 estava rápido, o grupo 2 está o quê? Ultra rápido. Em até um mês, essa pessoa volta aí, tá? Em até 30 dias. Escreva aí, depois me conte. Em até 30 dias, essa pessoa começa aí a voltar a conversar com você e a você conhecer a pessoa dos seus sonhos, dos seus sonhos. É tempo de amar. É tempo de amar e ser amado, ser amada. Vamos amar. Vamos amar, porque a gente feliz não enche o saco. Não tem um negócio assim. A gente feliz não enche o saco. Vamos amar. As cadeias que nos amarram ao inferno são feitas com a teimosa convicção de que já temos o céu. Viu? Se você está aí confortável nas suas zonas de conforto, é hora de limpar. Sai das zonas de conforto, limpa tudo. Asmita é o nome que o ioga dá ao sentimento do eu. É um obstáculo à realização. Meu Deus, esses nomes difíceis de ioga me matam. Ao sadhana, o reencontro redentor ao ioga ou união. Em verdade, é nossa canga, nossa desdita, nosso diabo. O iogin sabe que somos egoístas na medida em que desconhecemos o que somos. Em outras palavras, a ignorância é a causa de asmita. Asmita, convém-te saber o quanto és egoísta. Faz-te, portanto, uma autognose. Se houvesse um instrumento chamado padecômetro, que registrasse o nível de padecimento de uma pessoa, seria fácil saber seu grau de egoísmo, pois nós sofremos na medida em que nos damos autoestima, auto-veneração, auto-comiseração. Tu te compadeceste de ti mesmo? Mesmo que te desgoste, o que acabo de dizer? E retruques, nada disso, pois eu padeço muito e não sou egoísta. Fica sabendo que o que eu disse é verdade. Tua irritação diante do que foi dito é prova do teu egoísmo. Minhas palavras chegaram a ferir-te por terem atingido algo que é muito, muito presas. Que é muito... Incensas, proteges e apagas. Sabe a que me refiro? Ao teu amado eu. Acertei? Quereis mais evidências sobre teu egoísmo? Não vives pensando que o teu problema é maior do que todos, ou talvez único. Não te sentes vítima de injustiças, incompreensões, desconsiderações, desprezos? Não estás desejoso do teu progresso, seja ele material ou espiritual? Tua figura não é a primeira que procuras na fotografia que tiraste junto com um grupo de amigos? Não torces por um time que julgas o melhor? Teu Deus não é único. Teu Deus não é único? Tua religião não é melhor? Teu partido político o maior? Continua a te fazer perguntas como essas. E se quiseres fazer outro teste de asmita, pede a alguém que conte o número de vezes que, numa conversa, buscaste solução para teus problemas ou ajuda para o teu próprio progresso. Querer é poder, tá? Querer é poder. Portanto, né? Fala o que aqui do egoísmo, ó? De achar, né? Que tem que ter tudo. Você não pode ter tudo. Abra espaço na sua energia. Abra espaço na sua energia. Desapegue das necessidades, que eu digo necessidade, gente. Porque, assim, ó, tem uma visão muito fechada, muitas vezes, a respeito dessa coisa, né? Quer ser feliz? Desapegue dos desejos. Desapegar dos desejos quer dizer você não sentir a necessidade de tê-los. Você está feliz como está e se tiver, agrega. Entende? Não é que você tem que deixar de desejar na vida. Porque, senão, você deprime, tá? Porque o desejo faz parte da libido. É o que te move. Entende? Portanto, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Não tenha necessidade. Porque quando você tem a necessidade e você não tem o que você deseja, você sofre. Entende? Você se maltrata. É isso. Ó. Desapega. Da necessidade do desejo. Então, assim, universo, eu quero aquela pessoa pra mim. Eu quero um amor pra mim. Assim, assim. Mas eu já estou feliz comigo. Tá? Quando vier, agrega. E eu vou ser mais feliz ainda. Então, é isso. Se você resolveu, deixe seu like, seu comentário. Isso faz muito importante o meu coração. Fica feliz. Um beijo no coração. Um excelente dia. E até a próxima. Um beijo no coração.